E aí, será que você está sofrendo com a síndrome do fim de ano? Pessoal, essa síndrome do fim de ano, ela não é algo que está colocado na literatura psiquiátrica ou científica. Você não vai encontrar algo sobre isso em um livro em que vai trazer critérios diagnósticos com muita clareza, muita definição sobre o que é. Agora, o que eu como psicólogo, sou terapeuta, acabo percebendo, muitos outros colegas, psicólogos, psiquiatras, médicos em gerais, acabam percebendo que algumas pessoas com quadros de ansiedade, depressão e outros transtornos podem ficar ainda mais sensíveis, podem ficar ainda mais desconfortáveis emocionalmente no final do ano. Vamos falar aqui com bastante clareza, afinal, o que a gente pode trazer aí com relação a essa síndrome? Primeiro tem a ver com esse desconforto que vai surgindo com o fim de ano. Dezembro chega, chega o Natal, chega o Ano Novo e é uma época com muitas expectativas. Quanto mais expectativas você vai tendo com relação a essas datas, com relação ao fechamento do ano, maior pode ser o seu desconforto. E não tem só a ver com as datas comemorativas, tem também com a ideia do fechamento de um ciclo. E tudo isso tem a ver com as expectativas. Tem a ver com as expectativas porque a gente quer encerrar as atividades, as tarefas, os ciclos da melhor forma possível. Por isso, o primeiro ponto que eu quero trazer assim de como lidar é como é que estão as suas expectativas em relação a tudo isso. Analisa nessas três esferas, tá? A primeira delas que eu vou querer trazer aqui é com relação a sua profissão, seu campo de trabalho ou de estudo. A gente olha para esse ciclo, para esse ano, de uma forma muito pior, com muito mais erros, com muito mais julgamentos do que acabou sendo esse ano. Mas dentro das empresas mesmo, esse final de ano acaba sendo o encerramento, gestores, os líderes acabam muitas vezes trazendo o encerramento do ano e assim por diante. Então, nós como seres humanos, a gente tem essa tendência de olhar para trás, olhar para o passado e ver as coisas de uma maneira muito pior do que elas foram. Mas tem uma outra esfera, a esfera familiar, a esfera de relacionamentos. É um momento que a gente também olha para ver como é que estão as nossas relações, o que a gente aprofundou, pessoas que a gente se afastou, pessoas que talvez a gente tenha perdido nesse ano que passou. E mais uma vez, esse viés negativo em relação às nossas memórias acaba surgindo também. Somando agora aqui com as datas comemorativas, o Natal, o Ano Novo, a gente tem sim aquelas pessoas que acabam aparecendo nessas comemorações, ou mesmo familiares que às vezes acabam trazendo falas mais agressivas, falas que acabam dando uma inflamada ali no espaço, o que acaba causando também uma expectativa, uma ansiedade e uma expectativa negativas em relação ao que virá desses encontros. Indo para a terceira esfera, a esfera pessoal. O que você, como pessoa, como ser humano, você conquistou, o que você descobriu, o que você queria ter feito. Muitas vezes tem a ver até com metas pessoais, metas de academia, alimentação, livros que você gostaria de ter lido, uma nova habilidade que você gostaria de ter aprendido, e assim por diante, hábitos que a gente vai desenvolvendo. Esse final de ano acaba sendo também um momento em que a gente olha para trás e acaba percebendo tudo aquilo que não foi feito. Olhando para essas três esferas, essas expectativas suas hoje, como é que elas se encontram? Como é que você se sente em relação a tudo isso? Note que quanto maior a expectativa, maior é a chance de você acabar sendo esmagado, sendo engolido por isso. E pior ainda, caso você já tenha algum tipo de tendência a desenvolver ansiedade, desenvolver depressão, é muito comum então que nesse fim de ano você acabe aumentando, você acabe sentindo de uma forma maior esses sintomas. Isso não é algo da sua cabeça que não, tá bem? Eu quero deixar muito claro que você realmente está sentindo esse desconforto, e não precisa ser assim, tá bem? Eu quero que a gente tente agora algumas ideias de como é que a gente pode lidar com tudo isso. E a primeira delas, é claro, é você entrar em contato com essas expectativas. Quer dizer o quê? Que expectativas são essas? Anota isso, né? Deixa anotadas aí quais são essas expectativas. Ah, expectativa de que X coisa aconteça, expectativa de que Y pessoa esteja presente e assim por diante. Por que que não a gente dedica então a um tipo de plano B nesses momentos? Pode ser no trabalho, pode ser nas comemorações, não importa. É um plano de contenção, por assim dizer. O que que a gente vai fazer quando uma crise começar a surgir? O que que a gente vai fazer quando aquela pessoa começar a agir de um jeito mais desaspitoso? O que que a gente vai fazer quando a gente começar a perceber que o desconforto está enorme? Dedica a sua energia mental para ações, atitudes que você pode tomar e que vão acabar melhorando aquele momento. Outro ponto aqui que eu quero trazer também tem a ver com se você já sabe, né? Que você tem algum tipo de diagnóstico, né? Você tem alguma tendência, você sente que nesse momento você fica muito mais sensível. Vamos anotar aí o que que acaba te ajudando? Quais são as atividades que você gosta de fazer? Quais são as atividades que te ajudam a lidar com esses sintomas? E uma delas que eu quero trazer aqui é sim você praticar uma respiração diafragmática. Isso pode ajudar você com ansiedade, isso pode ajudar você quando você está muito preocupado, muito ansioso, muito agitado. Você encontra aí materiais nossos nas redes sociais, na internet, de como praticar a respiração diafragmática. Cuidado também com esses momentos de análise, né? Retrospectivas do ano, né? O que você fez, você não fez. É muito comum você acabar tendo uma visão muito mais negativa, uma visão muito mais prejudicada, né? Do que foi o ano. E como é que a gente pode lidar com esses pensamentos? Existem estratégias de mindfulness, estratégias de atenção plena. Uma que eu gosto muito, recomendo bastante para as pessoas, é a técnica de folhas no riacho. Mais uma vez você encontra esse material no YouTube, nas nossas redes sociais. Você pode procurar folhas no riacho, atenção plena, folhas no riacho, mindfulness. E você vai achar esse material para que você possa praticar. E, gente, fim de ano, sim, é o momento que as pessoas acabam ficando mais sensíveis. Não apenas você, outras pessoas também acabam ficando mais sensíveis. Entenda que isso não é um erro, não é um problema que você tem, né? Uma questão grave, uma doença. Gente, não, não é por aí. Realmente é um momento em que a nossa mente pode, sim, trazer muitas armadilhas, né? Muitas complicações para nós. E ainda é claro que esses sintomas, né? Por exemplo, estresse, irritação, né? Às vezes ficar muito cansado, né? Nesse final de ano. Pode, sim, tudo isso ser temporário, tá? Ainda assim, é possível que elas assumam, né? Um caráter um pouco mais prejudicial para você. E, nesses casos, daí, é sim bem-vindo, tá? Um suporte psicológico, tá? Você pode marcar aqui uma consulta inicial, né? Uma conversa inicial com um dos nossos terapeutas, né? Vai encontrar aqui psicólogos que se importam com a sua saúde mental, tá bem? Visite o nosso site e agende sua conversa inicial. Grande abraço, até a próxima.